No Brasil, muitas vezes, a cidadania europeia é um sonho. Então, hoje, a gente vai falar quais são as vantagens e os direitos que um cidadão europeu tem. Bora lá! Oi, oi, pessoal! Eu sou a Carol, e aqui no canal você vê vídeos sobre viagens e vida na Alemanha. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sino para receber notificações. E se você quer apoiar o canal, além de deixar likes, comentários, compartilhar os vídeos, você pode apertar no botão Seja Membro ou fazer doações únicas apertando no botão Supertanks. Então, pensei em falar sobre isso. Já para começar, já vou falar que eu não tenho cidadania alemã, tá? Não tenho. Não tenho nenhuma cidadania europeia. Então, perguntas sobre processos, sobre toda essa questão, não vou saber responder. Eu preciso estar na Alemanha por oito anos para conseguir aplicar para a minha cidadania. Então, eu ainda não tenho, porque eu vou fazer seis anos de Alemanha. Tem algumas coisas aí que você pode fazer para diminuir um pouco esse tempo, se você faz curso de integração. Enfim, tem algumas coisas. Eu não fiz nada dessas coisas. Então, eu vou ter que aplicar com... Dependendo do vício que você tem, também dá para aplicar antes. Mas, com o meu tipo de vício e com as coisas que eu fiz até agora, eu preciso esperar realmente os oito anos. Então, tem mais dois anos pela frente aí, vivendo na Alemanha. E eu recebo algumas mensagens falando um pouco dessa questão da... Perguntando da questão da cidadania e tal. Enfim, com relação a vantagens, muitas vezes. E vou falar sobre isso. Então, quais são realmente as vantagens de alguém que tem uma cidadania alemã? A primeira vantagem é com relação à participação política. Então, você vai poder começar a votar e também criar partido, ser candidato nas eleições. Então, a participação política é o primeiro direito de um cidadão alemão. O segundo direito é que você vai começar a responder, digamos assim, não sei o termo técnico do direito para isso, mas você vai estar respondendo à legislação básica alemã, que dá direito à liberdade de expressão, dá direito à ir e vir aqui dentro da União Europeia, dá direito a se reunir para fazer demonstrações, a mostrar sua opinião política. Então, tudo isso também está dentro dos direitos de um cidadão europeu. O próprio direito de ficar na Alemanha. Então, hoje, por exemplo, com o meu visto, o meu visto é atrelado ao meu marido. Se a gente se separasse, não sei nem o que aconteceria, eu teria que mudar o tipo do meu visto. Um visto de trabalho, por exemplo, vai ser relacionado a uma posição. Então, se mudar de empresa, você vai ter um tempo, se você for demitido, você vai ter um tempo para conseguir outro trabalho. E com uma cidadania, você pode simplesmente mudar para cá, morar aqui. E é isso. Então, dá esse direito também. Outro direito é que você tem a possibilidade de virar funcionário público. Somente cidadãos alemães podem ser funcionários públicos. Então, te dá esse direito também. Novamente, é citado na lista a questão da livre circulação dentro da União Europeia. Então, você pode, como cidadão alemão, morar, inclusive, em qualquer país da União Europeia, sem ter um visto. Então, se eu tiver uma cidadania alemã e quiser mudar para a Itália, eu posso mudar para a Itália. Eu preciso me registrar na Itália. É, né? No registro ali da cidade para saberem que eu estou morando lá. Mas, tirando isso, não precisa fazer mais nada, não precisa de visto. Você pode, enfim, morar na Itália, morar na Espanha, morar em Portugal, morar onde você quiser dentro da União Europeia. Você também tem direito à defesa consular em terras estrangeiras. Então, por exemplo, toda essa questão que aconteceu ali com o coronavírus, de ter gente que estava presa, sei lá, em outro país, que fechou todas as fronteiras e tal. E aí, a Alemanha mandou um avião para buscar essas pessoas que estavam lá presas. Essa defesa consular de Alemanha te proteger em caso de você estar passando por algum aperto em outro lugar e mandar alguém para te resgatar em outro país. Isso também é um direito do cidadão alemão. E aí, o último item da lista vai entrar em um ponto aí que me pega muito, que é o porquê eu estou esperando ansiosamente por esses oito anos de Alemanha para tirar a minha cidadania, que é por ser um dos passaportes mais vantajosos do mundo para viajar. Hoje em dia, o passaporte que mais dá direito a você ir para outro país sem visto é o passaporte do Japão, que dá direito a ir para 193 países sem visto. Em segundo, aparece a Coreia do Sul e a Singapura, com 192 países. E aí, a Alemanha está em terceiro lugar, o passaporte alemão, empatado com o passaporte espanhol, que dá direito a 190 destinos sem precisar de visto. Sem precisar de visto, e muitas vezes você precisa fazer uma solicitação eletrônica. Então, é um tipo de visto, digamos, mas você não precisa passar por todo um processo igual a gente brasileira precisa muitas vezes ir em embaixada. Enfim, compra o passaporte alemão. Você tem direito a ir para 190 países fazendo apenas esse processo básico no site ou livremente entrando. E aí, falamos dos seus direitos, agora vamos falar de deveres. Então, né, falamos de direitos e vantagens, agora a gente vai falar dos deveres. Os deveres, como cidadão alemão, são Verpflicht, o famoso alistamento militar. Então, aqui na Alemanha, existe a obrigatoriedade, mas ela está suspensa desde julho de 2011. Então, desde julho de 2011, não está mais sendo necessário fazer o alistamento militar. Mas lá está escrito, é uma suspensão, não é um cancelamento da obrigatoriedade. Então, a qualquer momento que a Alemanha achar necessário retomar o alistamento obrigatório, eles farão. Então, por enquanto, está suspenso desde 2011, há 12 anos. E o alistamento militar, ele acontece para os homens a partir de 18 anos. São 12 meses de alistamento obrigatório. Está suspenso, mas se voltar, essas são as regras. E o outro dever é com relação a júri popular. Então, se você for chamado para ser júri popular, você é obrigado a ir. Então, esses são os dois deveres com relação a imposto. Enfim, aí já quem mora aqui na Alemanha, já é... Também não tem diferença entre cidadão e uma pessoa que trabalha aqui, também precisa pagar imposto, que mora aqui. Então, com relação a isso, não tem muita diferença. Então, essas informações eu peguei do Bundesministerium für Innen und Heimat, que é tipo o Ministério Federal do Interior e da Pátria, sei lá. Enfim, coloquei isso no Google, para ser sincera, e traduziu dessa forma. Peguei essas informações de lá, e aí eu procurei em alguns outros sites na internet para ver outras vantagens. E, sinceramente, eu achei outras vantagens em alguns blogs e tal, mas não é nada que eu, como uma pessoa que moro aqui, e pago os impostos e trabalho, e tenho visto, também não tenha. Por exemplo, vantagens como... Quem fala aí, né? Vantagens como estudar na Alemanha, se eu quiser. Estudar na Alemanha, eu posso pelo meu tipo de visto, dependendo do tipo de visto que você vem. Se você vem com trabalho, por exemplo, você vai precisar focar no seu trabalho. Você só pode estudar se o Estado entender que você está conseguindo priorizar o trabalho, que é o motivo pelo qual você veio e foi te dado um visto. Mas no meu caso, que tenho um visto de reunião familiar, eu posso estudar, eu posso trabalhar. Outra vantagem que eu vi em alguns blogs foi o direito à saúde pública. Isso é, inclusive, um dever de todo mundo que vem para cá. Na Alemanha, é obrigatório você ter seguro saúde. Então, você pode escolher, tem vídeo aqui no canal sobre isso, você pode escolher o seguro público ou privado. É descontado do seu salário, como se fosse um imposto mesmo. Você paga metade, a empresa paga metade. E, inclusive, é um dever você pagar e é um direito que você pode usufruir, porque você está pagando. Então, só de morar aqui você já é obrigatório. Então, já é obrigada você ter isso. Não é uma vantagem de alguém que tenha cidadania. Isso é de todo mundo que mora aqui. Enfim, vi algumas listas aí que falam de algumas vantagens que, na verdade, não são vantagens de cidadão alemão. São vantagens de quem está morando aqui na Alemanha, pagando impostos. Por exemplo, direito a seguro-desemprego. Isso não tem nada a ver com a cidadania alemã também. Para você ganhar o seguro-desemprego, você precisa ter trabalhado aqui na Alemanha por um período de tempo. E aí, você ficou desempregado e vai ter direito a esse seguro-desemprego. Então, não tem nada a ver também com a cidadania. Você não pode simplesmente mudar para cá e pedir alguma ajuda do governo. Então, é isso. Eu coloquei, tentei colocar claramente quais são as vantagens, os direitos, os deveres de um cidadão alemão, nesse caso. Comparando com a minha experiência de ser uma pessoa que não tem cidadania alemã, morando aqui na Alemanha, para entender o que eu vou ganhar depois se eu conseguir uma cidadania. E também pelas mensagens que eu recebo. E aí, eu vou fazer aqui um alerta se você tem a cidadania alemã ou está tirando a cidadania alemã e está pensando em vir para cá, para você pensar o que essa cidadania alemã vai te dar de vantagem. Porque eu vejo que muita gente já recebe várias mensagens falando Ah, porque eu quero um emprego na Alemanha e não sei o que, eu tenho cidadania alemã. Como se a cidadania alemã fosse te ajudar a conseguir um emprego na Alemanha porque você tem a cidadania? Isso não é verdade. Se você tem cidadania alemã e se tem outra pessoa candidata à mesma vaga com um visto que permite essa pessoa a trabalhar, eles não vão dar preferência só para você, só porque você é cidadão alemão. Essa questão de conseguir trabalho, facilitar a integração nesse sentido, de fazer amigos, de aprender o idioma, pagar mais barato num curso de alemão, também não existe essa possibilidade. Inclusive, em alguns casos, pode ser que seja até mais difícil você conseguir algum desconto por você já ser cidadão alemão. Então assim, tira da sua cabeça que a sua cidadania alemã ou europeia vai te facilitar em alguma coisa nesse sentido, de conseguir um trabalho, de que a vida vai ser mais fácil, porque você tem a cidadania, que vai te facilitar entrar em outros países, você não precisar ficar correndo atrás de visto ou ter esse medo de que se você for demitido, você tenha um tempo para conseguir outro emprego, porque senão o seu visto expira e você precisa voltar para o Brasil. Esse tipo de medo com relação a visto você não vai ter. Mas tirando isso, eu sinto que é praticamente igual. E aí agora, falando de visto e renovar visto, uma das grandes vantagens de você ter uma cidadania alemã é você não ter que ir no KVR, para quem é de Munique, tem esse órgão onde você vai para renovar o seu visto e é sempre um saco para marcar, um saco para ir, é uma loucura. Mas, enfim, em cidades menores você faz direto na prefeitura, se eu não me engano o processo é bem mais rápido, mas em cidades maiores você tem esse órgão e isso também é uma grande vantagem de você ter a cidadania, porque você não precisa ir nesse órgão que é realmente um saco. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você sabe de alguma outra vantagem que eu deixei de fora, escreve nos comentários. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!